Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui para o canal e hoje a gente vai trazer aqui para vocês o segundo jogo da grande final de faltas aqui do YouTube. Como você pode ver aí na tabela, o primeiro jogo aconteceu lá na casa do Real Madrid, time do Lucas Cordeiro, rapaziada. Se você não viu esse primeiro vídeo, corre lá no canal dele, dá uma olhada para você entender como é que foi e o que aconteceu naquele vídeo para a gente chegar aqui no jogo de volta, beleza? O canal dele está aí na descrição e você dá um pulinho lá, já deixa o like também, já aproveita e já se inscreve se você que gosta de draft, cara, é um canal top pra caramba, beleza? Como vocês podem ver na tabela, esse é o jogo de volta. A gente vai disputar aqui agora em casa o jogo de volta. Eu não vou falar o resultado ainda, você vai saber conforme for rolando o vídeo aí, porque dá sim, dá tempo de você ir lá no canal do Lucas e dar uma olhada como é que terminou, quanto foi o primeiro jogo, beleza? Lucas, seja bem-vindo aqui ao meu canal, cara, e tem alguma coisa pra falar pra essa rapaziada que está assistindo aí? Mano, eu quero o seguinte, hein? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, e agora eu quero muito like, mano. Todo mundo se inscrevendo e deixando like. E eu quero imitar com o Rodrigo, é isso. Será que ele vai conseguir? Eu acho que não. O Policite tá embaçado, cara, o Policite tá embaçado. Então, Lucas, eu vou começar batendo porque eu tô em casa. E se prepara, cara, se prepara que o Policite, você viu, né? O Policite tá cruel, cara, tá cruel. O Policite partiu, primeira cobrança, adivinha? Não, mentira. Gol, caraca. Já comecei bem. Rapaziada, eu só esqueci de falar um seguinte pra vocês. A regra é a seguinte, 16 metros até 26 metros. Você pode, o Lucas, no caso, que vai cobrar, ele pode colocar a bola aonde ele quiser, mas ele tem que respeitar os 16, 17, 18, a metragem, tá? Mas aonde ele quiser, se ele quiser colocar mais pra direita ou mais pra esquerda, sem problema nenhum, beleza? Ok, então já posso mandar aqui? Posso mandar a bola? Manda a bola, manda a bola. 16 metros, Policite fez o primeiro. Beleza, então. Mesmo gol. Vamos lá, cara, tem um zagueiro do Chelsea que tá me atrapalhando, mas eu vou soltar um canudo ali. Espero que ele entre no gol junto. Ah, na trave, mano. Na trave, velho. Primeiro na trave. Ai, cara. Bom, lembrando que agora, como você perdeu, tá 3x1 pro marcha, é isso, né? É isso aí mesmo, tá certo, 3x1. 3x1, rapaziada. Então vamos lá, Policite, vamos. Vamos mitar mais um, Policite. Mais um, partiu, bateu pra fora. Boa, boa, Policite, gostei. Continua assim, Policite. Agora chegou a hora de eu fazer um golzinho, 17 metros. Vamos lá, Rodrigo. Como eu te ensinei, Rodrigo. Ah, mano, que defesa, velho. Tá passando perto. Tá chegando, tá chegando. Mas não vai chegar, não vai chegar. Você vai desanimar agora. Tá difícil, velho. Você vai desanimar. Desanimar porque o Policite falou que vai mandar mais um... Ai, na barreira. Caramba. Agora vai, Marchal. Agora vai. Vai não. Olha ali, ó. Tá lá, quer ver? Ai, catou. Não é pra você catar, mano. Tá pegando tudo, velho. Cara, meu, tem... Eu coloquei aqui os 19 metros e tá o time todo do Real Madrid aqui na barreira, cara. Tá uma barreira de... Pegando quase o... Acho que nem o seu goleiro tá enxergando, cara. Caraca, parece que tem 23 jogadores, né? Nossa, caramba, mano. Caramba. Então vamos lá, Policite. Real Madrid quer dar uma... Uma... Ai, na trave, cara. Real Madrid quis complicar e conseguiu, cara. Caramba. Tá ficando travessão. Beleza, já tô posicionado aqui. Tu bateu por cima da barreira ou no canto que, teoricamente, não tem barreira? Por cima. Por cima da barreira. Caraca, a gente tá mandando por cima da barreira? Tão mandando por cima. Então vamos mandar uma aqui pra ti por cima também, tá? Por cima, por efeito... Vai lá, Rodrigo. Nossa, foi horrível, mano. Não devia ter... Foi horrível, velho. Cara, ó. 20 metros de novo por cima da barreira, com aquele efeitinho, aquela curva. Tem que ser aquela foto bonita, né, cara? Aquela coisa... Aquela coisa lá, Marcelinho Carioca, das antigas. Aí sim. Ó, se liga, se liga, se liga. Ah, isolei. Isolou? Isolei, isolei. Cara, tá na hora de fazer gol, mano. Não vou passar em branco. Aqui, velho. Vou ter que fazer na tua casa, mano. O Davi Luiz, que tá no Chelsea aqui ainda. Tá com o cabeção ali na frente. Deixa eu ver se eu consigo, mano, fazer um esqueminha aqui. Agora vai, Rodrigo. Nossa, a bola ia, mas... Desviou e foi pra fora, mano. Nenhum, cara. Nenhum. Tá em branco. 21 metros. 21 metros. 3x1 pra mim, rapaziada, aqui na finalíssima. Partiu o Pulisic e te bateu. Puta, pra cima de novo, cara. Boa, boa, Pulisic. Muita força. Muita força. Cara, a gente tá chegando na reta final, velho. Eu tenho que fazer um gol. Marshall. Essa vai pra você, velho. Vamos lá, Rodrigo. Putz. Vai pra fora, então. Pra fora, pra fora. Pra mim? Essa vai pra você? Vai mandar pra fora. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Boa. É. Fico lisonjeado. Deixa aí, porque o Pulisic vai bater mais uma partilha. Bateu no meio do gol, cara. E ainda pra fora, velho. Boa, boa. Mal, mal. Cara, eu tenho que começar a fazer um milagrezinho aqui, Marshall. Tá feio o negócio. 23 metros. É, 23, você tem três cobranças e tá 3x1, hein, cara. Vamos lá. Tá complicado pra você aí. Vamos ver. Bateu na trave. Putz. Cara, eu tô assim... Ó, eu já tô que nem o Flamengo, cara. Já tô que nem o Flamengo. Já tô aqui, ó, sentindo o cheirinho. Ah, mano. Eu tô sentindo o cheirinho. Vai. Vai, Pulisic. Vai, 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 Pulisic. Passou perto, mas não entrou. Agora acabou a brincadeira, velho. Agora eu vou começar a fazer uns golzinhos aqui, tá? Não, chega, cara. Lá vai, lá vai, ó. Vai, vai. Tá lá, tá lá. Entrou. Entrou. Boa, pra não passar em branco. Tamo vivo, tamo vivo. Caramba, cara. Agora você quer ver o Pulisic te devolver? Quero. Vamos devolver, né, Pulisic? Vamos devolver essa bola? Vai, vai, vai. Pulisic bateu. Foi gol? Não é possível, mano. Foi mesmo? Foi gol, foi gol. Não é possível. Jogou toda a pressão, aí você precisa fazer uns dois, hein? 4x2, eu tenho que fazer, velho. Tá, arrumado. Deixa eu ver se eu consigo caprichar aqui, mano. Vamos, Rodrigo. Como eu ensinei, Rodrigo? Putz. Errou? Ai, perdeu, perdeu, perdeu. Moleque, eu vou bater essa aqui, galera. Pra finalizar aqui, porque fomos campeões. Campeões, grandes campeões aqui do campeão. Nossa, cara, que bizarro. Eu que fiquei treinando aqui e errando todas. Errei agora a sua última cobrança. Ó, eu vou bater minha ultiminha também, só pra ver o que vai acontecer. Bate, bate. Vamos lá, Rodrigo. Só pra finalizar de forma digna? Nada, nada, pra fora. Marshall, parabéns, mano. Você foi campeões. Obrigado, cara. Não deu pro Rodrigo, velho. Então isso daí, rapaziada. Este daqui é o final. Marshall, fomos campeões aqui do grande campeonato de faltas, cara. Eu nem acredito. E essa rapaziada toda que participou do campeonato, tem alguma coisa a dizer aí? Então, Marshall, eu acho, cara, que tu levou muita sorte, mano. Temos que fazer outro campeonato. Seja de falta, seja de pênalti, de travessão, sei lá. Qualquer coisa. Eu quero jogar de novo. Eu aceito, eu aceito. Eu também quero jogar. Gostei bastante. Dedeco, Pedro. E aí, vocês? Dedeco e Pedro aqui com a gente também, rapaziada. Se liga aí. O que eles têm? Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Fiquei em último, mas pronto. Valeu, valeu a participação. Que importante é participar. Ui, cheia. Dedeco, Dedeco. Eu queria falar que eu deixei o Lucas passar, tá? Para a finalidade. Aham. Aham. E que a próxima eu serei campeão. Veremos. Veremos. Porque, ó, ascensão aqui. Ascensão do Marcos. Aqui, ó. Ao trono das faltas do PES aqui. Começou, hein, cara. Começou. Eu não queria falar nada não, mas o Lucas é... Vai ficar aí. Ok, rapaz. Fase do Vasco. Mano. Ai, cara. Agora que eu me liguei nisso. Poxa. Fase não tá boa no videogame e na vida real, hein. Vice. Meu Deus. Nem roubando ganha, cara. Pô, nem roubando, velho. Tá difícil. Tá beleza, rapaziada? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir nos canais dos nossos queridos amigos. Vai lá. Vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição. Vai lá. Já deixa o like. Compartilha com seus amigos também que não são inscritos. Se você não for inscrito, também se inscreva. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau.